Nós vamos falar hoje sobre liberdade, liberdade, não há quem não queira liberdade, a história da humanidade é marcada por conflitos e guerras por um sonho, liberdade, as principais revoluções que a gente estudou na escola, tanto a inglesa como a francesa, foram motivadas por um sonho, liberdade, os principais movimentos contra o racismo que a gente viu acontecendo, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, em outros lugares do mundo, visavam um objetivo, a liberdade das pessoas. A nossa Constituição nos dá um direito, o direito de ir e vir, é um direito constitucional, nós temos o direito de ir e vir, ninguém pode dizer, não, você não vai sair do Brasil, não, aqui a gente tem essa liberdade, infelizmente, alguns países não dão essa liberdade, senão ninguém queria ficar lá, existem países que são muitas vezes aplaudidos, eu não sei porquê, porque são países onde não há liberdade, e uma liberdade muito importante é a liberdade de expressão, que também temos essa garantia constitucional. Liberdade de falar, olha, eu penso isso, não de machucar os outros, não de ferir os outros, não de elucubrar sobre a vida dos outros, não de magoar os outros, não de extorquir um direito do outro, mas a liberdade de dar uma opinião, com respeito, com dignidade. Infelizmente, em alguns países, não é essa liberdade. Todos nós vimos que há algum tempo atrás, na Venezuela, um grande canal de televisão foi fechado, de forma determinada, de forma completamente desrespeitosa pelo governo. Nós queremos a liberdade de expressão. No Brasil, a imprensa e a mídia em geral gozam de direitos de expressão, privilegiados, direitos. Mas existe um problema, é que muitas vezes nós temos canais de comunicação, canais de mídia, que, na verdade, não estão preocupados em informar, estão preocupados em apregoar os interesses de alguém que detém o controle daquela mídia. Aí já deixa de ser um direito legítimo, porque uma coisa é você ter uma opinião e expressar. Outra coisa é você transformar uma opinião numa verdade absoluta e você afronta todas as outras opiniões e você, ao invés de informar, você catequiza. E é o que muitos meios de comunicação querem fazer. Querem transformar nossas mentes em quadros brancos, onde eles escrevem o que querem. E aí o que os nossos pais nos ensinaram, e aí o que Deus nos mostra na sua palavra, e aí o que a gente aprende no dia a dia, com a nossa experiência de vida, não vale de nada. O que vale é o que eles mandam, o que eles determinam, o que eles apregoam. Nós precisamos entender claramente até onde vai a nossa liberdade e o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. Para a gente entender um pouco mais sobre a importância da nossa liberdade e para a gente lidar bem com a liberdade, eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 10. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, vai nos ajudar muito a entender os princípios da nossa liberdade. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, acompanha comigo aí. Diz assim, Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os vossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram e eles como exemplos. E foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreviver a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação do sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como é somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe foi apresentado. Sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com a ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu sei que são muitos versículos, mas eu fiz questão de ler tudo. Por que nós vamos destrinchar isso tudo agora? E eu queria pedir o mínimo de movimentação, que adulto não se levantasse. Às vezes a gente bota a culpa em criança, mas às vezes adulto levanta, sai, desnecessariamente, segura a onda aí. Quem está com criança pequenininha, senta perto da porta para ficar fácil sair, se a criança chorar. Vamos ter atenção, por que isso aqui é muito importante. É a palavra de Deus. Pode mudar o rumo da nossa vida, amém, irmãos? Irmãos, qual é o problema que está acontecendo aqui no capítulo 10 de Coríntios? O problema é o seguinte, Coríntios é uma cidade muito forte na sua economia, no seu turismo. E a centralidade da cidade são os seus templos de adoração a deuses pagãos e ao imperador. O templo principal de Coríntios é o templo de Afrodite, onde existiam mil prostitutas e prostitutos cultuais. O que é prostituto e prostituta cultual? São pessoas que vendem o sexo e aquilo que vem para o templo. Eles vendem e esse dinheiro vai para o templo em adoração a Vênus. E que é a deusa do prazer. E eles tinham esse templo de Afrodite. Agora, pensa no lugar dos melhores restaurantes, da melhor comida, do melhor vinho, das músicas mais animadas. São as lojas no entorno desse templo. Então, os melhores lugares de degustação, os melhores lugares de entretenimento, são conectados aos templos pagãos e à prostituição. Quem está entendendo? E aí começa uma dúvida. E aí, podemos ir no restaurante ou não? E aí vem mais um problema. É que os alimentos e principalmente as carnes, elas eram muitas vezes, muitas mesmo, oferecidas, sacrificadas aos deuses pagãos. E aí surge uma dúvida. Vem cá. E lá, vou ou não vou? Segundo, se eu for, posso comer qualquer coisa? Posso comer? E se for consagradas aos deuses pagãos, vou ser amaldiçoado? E aí fica essa dúvida. E Paulo vai dizer, olha só, melhor não frequentar essa região, não. Porque o entretenimento, a boa comida, o bom vinho, o bom isso, o bom aquilo, está muito conectado com prostituição, paganismo, idolatria e o mal. Você vai levar uma coisa junto com aquilo que você está querendo. Junto com a comida boa, vai vir outras coisas. Tem coisa que é lista, mas não convém. Paulo está falando, melhor não. E o Paulo ainda diz o seguinte, agora, se você for num restaurante, lá ou em qualquer lugar da cidade, deixa eu te dar uma opinião aqui, Paulo está dizendo, pergunta se é sacrificado ou não, come. Abençoa. Senhor, obrigado por essa comida. Eu consagro ao Senhor, e que faça muito bem, e que eu tenha uma digestão maravilhosa. Aleluia. E que o sabor esteja bom, que o tempero seja de primeira. Aquela carne, né, ao ponto para mal. Gotejante. Aleluia. Que eu possa usufruir disso. E ponto final. Porque se você ficar perguntando, você não vai ter paz. E Paulo sabia também, que se você ficar procurando, 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 talvez você nem consiga mais comprar nada para comer. Vai que tudo seja consagrado através de alguém. Vai que o dono de toda distribuidora de carne da cidade, ele consagra lá. E aí, ninguém come mais proteína? Como ficar sem proteína? Desculpa aos veganos. Queridos irmãos, nós vivemos ali um conflito. Seria muito difícil viver. E ele ainda fala mais, olha só. Evitem esses lugares. E se vocês estão pensando só em vocês mesmos, eu queria dizer que vocês devem pensar nos outros. Quem vê vocês nesses lugares, não sabe o que você está comendo, o que você está bebendo, e o que você está fazendo. pode dar a impressão ruim. Você pode prejudicar a fé de alguém, de estar num lugar que é um lugar de muita bebida, de muita cachaçada e de muita prostituição. Paulo fala, abre mão desse negócio pelos outros. E Paulo fala assim, olha, se você não sabe, come. Mas, se a pessoa fala para você, oh, eu consagrei ao Deus pagão tal a comida. Aí, você não deve comer, Paulo diz. Porque agora, tem duas coisas envolvidas. Primeiro, que quem falou está te testando. Segundo, que você também pode se culpar na sua própria consciência, de comer alguma coisa que você, de alguma maneira, sabe que está dedicada a deuses pagãos. E você tem um único Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, o Criador da gente, aquele que nos ama, aquele que tem um plano para cada um de nós. E você não vai se sentir bem de usufruir de alguma coisa que não foi endereçada ao teu Deus. Então, Paulo fala da consciência e fala do outro. Diante desse quadro, a gente pode fazer um monte de perguntas para a gente hoje. Pastor, posso beber ou não? Pastor, um crente pode ir lá na Lapa, ficar no barzinho lá, perto daquele campo de prostituição ou não? Está vendo como é que a Bíblia, ela é atual? Pastor, essa roupa está na moda. A minha turbinação fica em evidência. Posso ou não posso usar essa roupa? Boa pergunta, sim ou não? Foi consagrada por um estilista tal. Pastor, palavrão. Só quando eu estou nervoso, não é? Na piada, pode. ou a minha palavra tem que ser uma palavra santa e pura o tempo inteiro. Está vendo como é que a Bíblia nos confronta o tempo inteiro? Dinheiro. Pastor, eu vendo carro. Ah, eu volto ali a quilometragem, mas assim, todo mundo faz. Tem problema, pastor? Todo mundo faz. Se eu não fizer isso, eu não vendo. não é a historinha que a gente conta? Pastor, eu vou fazer um negócio, mas sabe como é que é? Ó, negócio de prefeitura, se não tiver os X% lá, não vendo. Não consigo vender, então, não tem outro jeito. E aí? Eu fico sem fazer negócio com os governos ou eu me submeto ao sistema que foi engendrado por Satanás? Boas perguntas, assim ou não? Pastor, e namoro? Pode passar a mão ou não? Ó, eu amo, eu amo. Quando ama, pode, motelzinho, como é que é? Não, porque, sabe como é que é, pastor? O mundo mudou, está tudo muito erotizado e tal, então, assim, e a gente é maduro, não é, pastor? A gente é maduro. Então, pode ou não pode? Gente, são boas perguntas, sim ou não? Essa pessoa está firme, glória a Deus. Não quer nem a pergunta, amém? Que bom. Mas, são perguntas que a gente tem que fazer, por quê? Porque você concorda comigo que tem muita gente na igreja que está em um sistema de relativismo? sim ou não? Agora, você concorda comigo que pastor nenhum tem que ser babá de ninguém? É isso aí. Eu não vou ficar atrás de você na moita para ver como você usa a sua liberdade. Não é o meu papel. Aliás, nem sacerdote eu sou. O sacerdote é aquele que botava uma cirola de linho, fazia um sacrifício do animal para o perdão dos seus pecados. Nem isso eu faço. Eu sou guia espiritual, orientador espiritual e devo ser modelo de vida. É isso que a Bíblia fala sobre o pastor. E devo amar as pessoas, amar a minha família e devo ter humildade para pedir perdão, mas devo ter liderança para dizer o caminho. É isso que a Bíblia espera de mim. Agora, a decisão é sua. Decisão é sua. Nós temos quatro mil pessoas sentadas aqui agora, gente. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que cada um de nós é responsável por uma decisão? e se você tomar a decisão correta, a gente muda essa cidade? Quatro mil pessoas, isso é uma revolução que a gente faz. Agora, quatro mil pessoas sentadas no banco e quando sai daqui a igreja da segunda-feira usam a liberdade de forma ruim, a gente estraga tudo. Quais são os princípios de liberdade que nós temos aqui? Eu vou ter que acelerar. Eu vou ter que acelerar. Primeiro princípio de liberdade que nós vemos aqui é o seguinte, o cristão deve lutar pela liberdade. Paulo, em nenhum momento, falou assim, oh, está proibido, é assim, é assim, não, não. Olha só, tem coisa que é lista, mas não convém, tem coisa que a lei permite, mas não vale a pena. Em outras palavras, você decide. se tem uma coisa que nós temos que entender é que as matrizes afro têm direito de ter a sua religião. Ninguém tem direito de destruir o templo de ninguém. Que as pessoas que são criadas no catolicismo e que têm uma série de preceitos que seguem uma linha que já não é mais Bíblia, mas que são as orientações do seu credo que nós temos que respeitar. Que alguns pensamentos dentro do mundo evangélico sobre o Espírito Santo, sobre a forma de culto, diferentes do nosso sistema aqui, mais alegre, mais despojado, mais assim, nós temos que respeitar. É o direito do indivíduo, é o direito de culto, é a liberdade da pessoa. Nós não podemos tacar pedra em ninguém. tem lá um templo hindu, tem lá um templo islâmico, um templo budista, eu posso não compactuar com os valores religiosos que eles têm, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é minha única regra de fé e prática. Para mim, eu fiz uma escolha, sabe por quê? Porque Jesus mudou a minha vida. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus, então eu compreendo que esse negócio aqui não é um manual obsoleto, é a palavra de Deus e quando eu leio esse texto, eu leio alguma coisa como se fosse o jornal de hoje. Tanto que a gente está falando aqui de alguma coisa que aconteceu em Corinto há dois mil anos atrás e tem tudo a ver com o nosso dia a dia. É a palavra de Deus, só diz que esse livro aqui é ultrapassado quem não lê, o ignorante, desculpa, o ignorante. Esse livro, qualquer um que leia com atenção, com o coração aberto, vai falar, homem não pode escrever isso aqui, não tem como. Então eu entendo isso, mas o outro não entende isso. Eu não preciso concordar com o que ele pensa, mas eu tenho que concordar que ele tem direito de pensar. Quem está entendendo? Segunda coisa que a gente aprende aqui é que a liberdade pode nos aproximar ou não de Deus. Você tem a liberdade. Agora, não é porque você tem a liberdade que você tem o resultado da sua liberdade. O resultado da sua liberdade não é determinado pelo que você definiu o que é certo e errado. Tem uma lei de Deus. Ele respeita a sua decisão. Agora, chupa a sua manga. Segura a sua onda. Plantou? Pega a sua colheita. Não culpe Deus. É o que a gente vê no versículo 5. No versículo 5, a gente lê assim. Contudo, Deus não se agradou na maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não coubessemos coisas mais como eles fizeram. O texto está dizendo que a coisa má está entrando no papo da mídia, está entrando no papo do influencer digital que não tem comprometimento nenhum com Deus, mas que faz a sua cabeça, beleza, segue a opinião dele. Segura a sua onda. Quando o seu casamento estiver mal, não culpe Deus. você que fica aí assistindo um monte de vídeo, não tem dez minutos para ler a Bíblia. Então, quando você estiver fraco espiritualmente e cai numa cilada, não fale que o mundo é que é mau, não você é que é negligente. Nós precisamos ter uma postura mais honesta, uma postura mais íntegra com os nossos comportamentos. a nossa liberdade nos aproxima ou nos afasta de Deus. O problema é que queremos ser cristãos tão moderninhos que estamos abrindo mão de valores. Um monte de crente que fala palavrão. Um monte de crente que conta piada imoral. Às vezes líder de igreja. um monte de gente com um namoro sujo, sujo, pau de galinheiro, sujo, borrado. É o namoro de muita gente. Um monte de gente maldosa sempre interpreta a vida dos outros pelo pior ângulo, sim ou não? Não, ele fez isso porque tal, tal, tal. Sempre porque tal, tal, tal é coisa ruim. O pastor José hoje veio de calçadinhos aí, ó, já está molecagem, ó, ele julga tudo. Ele julga tudo, ele julga a tua roupa, ele julga o seu batom, ele julga tudo. Às vezes a irmã foi lá e botou um siliconezinho lá e tal para ficar mais bonita lá e vem uma falando assim, quer aparecer, não quer aparecer não, o casamento dela está ruim e o marido pediu. É, a gente não sabe. É, o marido falou assim, dá uma turbinada aí para o negócio aí. sim ou não? Pode ser ou não pode? Às vezes a gente olha e a aparência designa uma coisa, às vezes é totalmente diferente do que a gente imaginou. Ela passou por mim e nem falou. Gente, a pessoa às vezes entrou na igreja aqui, tu não sabe onde está a cabeça dela de tanto, de tanta tristeza que está vivendo por causa de uma mãe que está no hospital. Não falou contigo mesmo não, mas não foi porque não quis não, é porque não está querendo ver ninguém. É muito fácil, a gente tem um espírito crítico, isso nada tem a ver com o amor que Deus mandou que a gente tivesse. Quantos casamentos começam mal, pois não se respeita às etapas de namoro, noivado, casamento, vida sexual? Quantos que estão vendo séries de Netflix eu vi lá coisa de papel em um dia, em um dia, em um dia, eu assisti oito capítulos no dia, se tu tivesse lido oito capítulos da Bíblia em um dia, tua vida seria a outra. Terceiro lugar, a gente aprende que a liberdade é mal usada quando nós caímos em idolatria. A liberdade é mal usada quando nós caímos em idolatria. O que é isso? Muitas vezes, a nossa liberdade faz com que a gente se apegue tanto a alguma coisa que aquilo vira um ídolo para a gente. É o que a gente vai ver no versículo 7. Diz assim o versículo 7. Olha só. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar a farra. Gente, qual a idolatria maior deles aqui? Será que é o ídolo? Não, é o que o ídolo provoca. O ídolo provocava a farra, provocava a prostituição. Muitos de nós estamos fazendo um trabalho da gente o nosso ídolo. Então, tudo que o pessoal do trabalho chama a gente para fazer, a gente faz. Todo lugar que o pessoal do trabalho vai, a gente vai. Toda conversa que o pessoal do trabalho tem, a gente não se opõe para não ser mal visto. Às vezes, o seu ídolo é o seu namorado e aí, essa pessoa tira você do ministério que você estava, da célula que você liderava, da paixão que você estava, do amor pelos irmãos, você não fala com mais ninguém. Ele virou o seu ídolo e agora Jesus ficou em segundo lugar. casa com ele e sua vida vai estar estragada porque ele decidiu ocupar no seu coração um trono que só Jesus poderia ocupar. Muitos de nós estamos idolatrando o dinheiro. É mesmo, a gente não fala não, a gente é mentiroso, mentiroso. Pensa numa área de mentirosa. Eu conheço gente pão dura, gente que não dá nada para ninguém, rica, 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 não faz nada por ninguém, a gente faz campanha aqui para a creche, olha lá, dá um almoço, dá um almoço, é um almoço dele, é um almoço, ele dá, não, o direito, o dinheiro é seu, tá? Eu não mando o seu dinheiro não, eu estou falando assim só para você entender como que é feio, diante do seu pai, que tudo te dá a falta de engajamento que você tem com as coisas espirituais, sociais, protetoras das crianças que a sua igreja está fazendo. Infelizmente, muitos de nós idolatramos o dinheiro, sim, sim, por que alguém não dá um dízimo? Porque o dinheiro é um ídolo para ele, ponto. Porque se fosse um prazer para ele adorar a Deus com os seus bens, todo mundo aqui seria totalmente dizimista. E uma coisa que eu posso te falar, ser dizimista em terra fértil é o melhor negócio que você pode fazer. E tua igreja é terra fértil. É terra de justiça e terra de visão. Meus amados irmãos, um outro, uma moça era uma benção era uma benção na igreja. Casou com um rapaz benção na igreja. Depois de um tempo eles fizeram amizade com outro casal, um outro casal muito talentoso, mas muito crítico, muito crítico, muito crítico. Começaram a andar com esse casal, mas a amizade ficou tão grande que aquele outro casal virou um ídolo para eles. Era um casal bem sucedido financeiramente e tal. Um ídolo para eles, resultado, eles pararam de fazer tudo que faziam na igreja, começaram a criticar, critica todo mundo, critica tudo, o tempo inteiro, resultado, pararam de produzir para criticar. Todo crítico é um improdutivo. Todo, não estou falando da crítica positiva, da crítica construtiva, estou falando daquele que critica, 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 esse normalmente não faz, não faz, não faz. Ainda julga, 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 o coração dos outros. Então, eles, infelizmente, idolatraram uma amizade e perderam o foco. Em quarto lugar, sabe o que a gente aprende aqui? Que a liberdade requer muita atenção, que para cair, basta estar de pé. Olha o que diz o versículo 12, quem está aí de pé, cuide-se para que não caia. Sabe o que está dizendo o texto? Que eu tenho que aprender com os exemplos ruins de uso, de liberdade do outro e não esperar acontecer comigo, porque eu estou na iminência de que isso aconteça comigo a qualquer momento. Ah, pastor, mulher eu não caio, mulher eu não caio, mulher eu não caio, pastor, dinheiro eu não caio, dinheiro eu não caio, dinheiro eu não caio, pastor, bebida eu não caio, bebida eu não caio, pastor, violência eu não caio, violência eu não caio. Gente, olha só, nós somos pessoas de reações descontroladas em certas situações e certas condições. Uma pessoa que não tem a leitura da Bíblia como uma prática, uma pessoa que não tem oração como uma disciplina diária, ele está na igreja, levanta a mão para cima na hora do louvor, ele vibra com a mensagem, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, mas deixa eu te falar, se fizesse um exame, que nem se faz um exame de sangue, fizesse um exame e fosse olhar suas taxas de resistência espiritual, você estaria anêmico, só que você está na igreja, liderando coisa na igreja, falando coisa na igreja, dando glória a Deus, ouvindo louvor na rádio, e você tem a sensação de que você está bem para caramba e não está, porque o que sustenta a vida da gente é alimento sólido, é substância, meu amigo, se eu comer, se eu não comer, não botar comida para dentro aqui e que tem os nutrientes mínimos necessários, a gente cai doente, se eu não, não, eu vou, eu vou só comer alface, legal, vai emagrecer, mas vai faltar outros nutrientes que o alface não tem, e daqui a pouco você vai começar a ter complicações, porque faltou para o seu organismo alguma coisa que não foi contemplada pelo bendito alface, nós temos que ter alimentação parruda, substancial, alguma coisa que realmente nutre o nosso organismo do que precisamos, da mesma maneira na vida espiritual, se você não separa tempo para ler a palavra, pedir a Deus que fale ao seu coração e para orar, se você não usa sua liberdade para isso, ei, você está de pé pedindo para cair, e vai vir alguém e vai te fazer uma proposta, e sabe que a proposta às vezes ela vem com a roupagem de bênção, a roupagem às vezes é a mais linda possível, aqui, eu estou aqui na igreja, eu estou pensando em montar um ministério, pastor Josué mudou muito, já não é mais o mesmo, e Deus tem falado comigo há muito tempo que eu tenho chamado, eu tenho uma revelação, um monte de irmãzinha de oração botou a mão na minha testa e falou, tu és o escolhido, é? E aí, vem alguém com ar de profeta, bota você no caminho da perdição, rouba teu fígado espiritual, rouba teu coração, a partir dessa conversa afiada, você chega na igreja, você só vê defeito, você olha para os irmãos, não acredita em mais ninguém, sim ou não, ele rouba teu coração, é demônio purinho, com conversa afiada de profeta, mas é demônio de chifre, se ele tirou o boné é chifre, demônio, ele quer montar a igreja dele, vai montar lá no quinto dos infernos, pô, ele não tem que ficar assediando você que tem família, assim ou não, passou, você é medo de alguma rebelião aqui na igreja, deixa eu te falar uma coisa, a igreja é de Jesus, desse mal no humor, meu filho, problema meu não é esse, meu problema é o que acontece com o coração daqueles que são enganados, meu problema é o que acontece com uma ovelha querida que depois não sabe o caminho da volta, cuidado, cuidado, esteja atento, em quinto lugar, a gente aprende aqui, que Deus sempre dá uma oportunidade para que você exerça sua liberdade positivamente, ai que alívio, pastor, a minha liberdade, pois é, tem hora que não tem jeito, sempre tem, não há tentação, não há provocação, não há bifurcação da vida que você não possa tomar o rumo do bem, o rumo do certo, o rumo do abençoador, olha o que diz o versículo 13, vai dizer assim de forma muito clara, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, que Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, queridos, olha que coisa maravilhosa, e Ele conclui, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar, gente, sempre numa tentação tem saída, moça, quando vem a tentação tem saída, chefe de família, toda tentação tem saída, e Deus honra quando você escolhe os caminhos bons, pastor, mas eu vou perder dinheiro, se eu fizer o caminho bom, faz o caminho certo, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua renúncia, Deus está vendo a tua dedicação, quantas vezes eu tomei pancada, pancada por posicionamentos não políticos, não partidários, porque eu não tenho partido, mas por posicionamentos pela preservação da criança, da família, mas Deus honra, Deus abre portas, olha como que essa igreja está, olha que oportunidade eu tenho de estar com você aqui sonhando, enquanto a gente está aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos lá no primeiro culto dominical, hoje, lá em São Raimundo Nonato, sabe qual é a nossa previsão? Primeiro culto, no mínimo cento e quenta pessoas, no mínimo, primeiro culto em São Raimundo Nonato, não temos ninguém na nossa igreja que mora lá, nós chegamos lá agora, e nós vamos começar a nossa igreja provavelmente hoje, pelo rumo da carruagem, fizeram o encontro essa semana, para bater um papo, tinha 45 pessoas, para começar, para organizar o culto, tinha 45, irmãos, Deus está com a mão dele sobre nós, e se ele está com a mão sobre nós, ele está com a mão sobre a tua vida, em tudo, agora se você não quer usar a sua liberdade de forma inteligente, dizendo, não tem jeito, isso eu não aguento, é meu fraco, é meu fraco, tem gente que fala assim, não, que mulher é meu fraco, como se todo mundo aqui não gostasse, só ele gosta, não, porque, não, porque, negócio de dinheiro, é o meu fraco, como se todo mundo aqui rasgasse dinheiro, ninguém gosta de comer coisa gostosa, ninguém gosta de, de ficar numa situação boa, não, que isso, para da desculpinha, historinha, todo mundo aqui, quer coisa boa, e não é pecado, ter coisa boa não, agora, tem que ter a coisa boa, com dignidade, com honra, com integridade, tem que poder olhar para cima, andar, tem que ouvir, o bombeiro, de madrugada, e não achar que a polícia é chegando, não é meu irmão, sim ou não, tem gente boa, que não está dormindo, sexto, eu aprendo sobre liberdade aqui, que nem tudo que é listo, é bom, exercício de liberdade, no versículo 23, tem uma frase muito forte, tudo é permitido, mas nem tudo convém, pastor, me dá um exemplo, meu exemplo é muito simples, você sai do culto aqui, você vai para um, para um restaurante, e quem está lá? Pastor Josué, que alegria, o pastor Josué, sentado em uma mesa, com sua digníssima, amada esposa Bianca, e na mesa, uma suculenta, cerveja, e aí você está com um amigo, que você convida para vir à igreja, há muito tempo, e você chega, e você vê o pastor, você já quer vir para apresentar, e quando você olha na mesa, está o pastor Josué, e cinco garrafas de cerveja, só que a Bianca tomou, fora ele, eu nunca bebi, nem a Bianca, só para deixar claro, que eu nunca bebi cerveja, nem a Bianca, agora imagina só, o que você faz, você fica feliz na vida, não é? Meu pastor, é moderno, é ou não é? Fala a verdade, você não vai ficar feliz? Hã? Ué, por que não? Quando você apresentar para o seu amigo, você vai ficar feliz, olha aí, olha um cara para você tomar cerveja, que bebe mais que você, olha aí, olha aí, aí você fala assim, não, pastor, mas a bebida não está proibida, assim, não vai para o inferno, quem tomou um copo, eu falei que vai para o inferno? eu falei isso, eu não falei, eu só falei que tem coisa que é lista, agora você tem que responder, se convém, faz a escolha da sua vida, querido, eu decidi, ser um pastor, que não bota o álcool na minha boca, cada um faz a sua escolha, cada um tem um pastor que merece, eu não vou te envergonhar, é isso que eu queria deixar claro, eu não vou te envergonhar, se você tem outra postura, eu te respeito, mas eu quero dizer que, eu não vou te envergonhar, é meu compromisso com você, eu não vou te envergonhar, você não vai passar vergonha, por causa da minha postura, é só isso que eu quero deixar claro, você tem direito a isso, você tem direito a isso, meus amados irmãos, ah, mas pastor, é lícito botar essa roupa, convém? você vai sair com seu namorado, com essa roupa, o que você está dizendo para ele? você vai pegar um metrô lotado, com essa roupa, será? nada justifica abuso, tá gente? nada justifica abuso, eu estou só dizendo o seguinte, o que muitas vezes, a forma, ah, meu corpo, como é que é o nome mesmo? minha regra, meu corpo, minha regra, olha só, camarada que está, com a barriga dele desse tamanho, e que a insulina está lá em cima, o colesterol está lá em cima, tal, 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 corpo dele, regra dele, a regra dele é, vou morrer, então, dizer que você tem a regra, tudo bem, liberdade, mas isso não quer dizer, que o preço da sua liberdade, não é ruim para você, quem está entendendo? em sétimo lugar, a liberdade, não deveria ser usada, para satisfazer, nossos desejos, mas deveria ser usada, para promover, a edificação do outro, a liberdade da gente, não tem a ver muito, apenas conosco, tem a ver com o que o outro, sentirá a partir de nós, coisa interessante isso, de alguma maneira, a Bíblia está dizendo, olha, a sua liberdade, ela deve ser um instrumento, abençoador, e não adianta você, ser abençoado, e prejudicar pessoas, que olham para você, porque o segredo da nossa vida, está no outro, é quando eu sou o melhor pai, que eu me realizo como pessoa, é quando eu dou amor, que eu sinto o amor de Deus em mim, é quando eu sou um instrumento, que eu sinto que Deus, ainda conta comigo, é quando eu abraço alguém, que eu sinto que os braços do Senhor, estão sobre mim, para abraçar alguém, é assim a vida, quem vive só para o seu umbigo, ah, que infelicidade, e aí no versículo 23, a gente lê algo tão forte, olha o que diz aqui no versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, se a sua liberdade prejudica alguém, se o seu ato de liberdade, rouba a dignidade de alguém, se a sua liberdade sexual com a sua esposa, agride essa pessoa, envergonha essa pessoa, humilha essa pessoa, essa história de que em quatro paredes vale tudo, é mentira, querido, com muito amor que eu quero falar isso, há muitos homens, que tiveram experiências muito ruins, na área sexual, porque a galera ia para aqueles negócios, para aquelas festinhas, para aqueles boates, e aí você casa, e você quer trazer esse ranço para dentro de casa, aquelas imagens que deveriam ser deletadas, e eu não conheço nada para deletar pornografia, a não ser bíblia, arquivos bons, que vão tomando a memória principal, e jogando fora, e empurrando para as memórias secundárias, os arquivos ruins, eu não conheço outro caminho, e a gente às vezes quer viver, o que de ruim a gente viveu, com alguém que, não tem esse caminho, eu não estou falando, legislando sobre sexo, só estou falando que se produz dor, produz humilhação, no outro, não tem amor, em oitavo lugar, eu quero dizer que ninguém é livre, se sua consciência não for liberta, versículo 25, Paulo vai dizer, comam de tudo, o que se vende, no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência, querido, você faz uma coisa, todo mundo faz, mas você está mal, deixa eu te falar, você virou refém da sua consciência, e é o que mais acontece, a gente reproduz, o que todo mundo faz, depois a gente fica mal, com a gente mesmo, sim ou não? quantas vezes você foi dormir, e você nem quis orar antes de dormir, que estava com vergonha de Deus, por quê? Porque você, você, sabe que você aprontou, a tua consciência está te condenando, você não está feliz, você quer fingir que está feliz, você não está, e a Bíblia está falando, vai ficar vivendo culpa, não, sua consciência, é uma, é um, um sintonizador com o céu, Deus fala com você, pela sua consciência, mas não está certo, não, em nono lugar, diz que, a gente aprende nesse texto, que ninguém é livre, se vive também, pela consciência dos outros, eu tenho que ter uma consciência, que não me acuse, eu estou vendo, que é bom o que eu estou fazendo, e eu não posso viver, sob a consciência dos outros, porque muitas vezes, na consciência dos outros, eu viro um escravo, olha o que vai dizer, o texto, no versículo, 25 a 27, diz assim, comam de tudo, o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência, pois o Senhor é a terra, e tudo que nela existe, se algum descrente, o convidar para uma refeição, e você quiser ir, comam de tudo, o que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência, mas, se alguém lhe disser, isto foi oferecido, em sacrifício, não coma, tanto por causa, da pessoa, que o comentou, como da consciência, ou seja, em outras palavras, quando o outro, está me testando, eu tenho que ter, uma consciência, inteligente, de fazer, o que realmente, eu entendo, que é o certo, e não viver, em função, da provocação, do outro, porque, porque o outro, pode até, me induzir, a fazer, uma coisa errada, só, para poder, depois, dizer, você é balaio, do mesmo gato, é gato, do mesmo balaio, você é igual a mim, você fica, tirando onda, mas, na hora que, a gente estava lá, comentou da mulher, você falou também, na hora que a gente, estava lá, vendo o videozinho, pornô, você viu também, na hora que a gente, estava ali, e arrumou um dinheirinho, dividindo, todo mundo do setor, você pegou o seu também, vai querer tirar, uma onda de crente agora, às vezes, a consciência do outro, é que a igreja, rouba, a sua alegria, rouba, a sua felicidade, rouba, o seu tempo, você está perdendo tempo aqui, pastor, tudo isso, igreja, tudo aquilo, ele tem um monte de adjetivo, e você vive, sob a consciência dele, isso é o plano dele, é o pensamento dele, deve ser amado, e respeitado, mas não tem que ser valorizado, em último lugar, eu quero concluir dizendo, que a liberdade, só é positiva, se naquilo que eu faço, Deus é glorificado, a minha liberdade, só é positiva, se naquilo que eu faço, Deus é glorificado, versículo 31, nós demos aqui, assim, quer comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo, para a glória de Deus, uma boa pergunta, a forma que eu me porto, no meu trabalho, está glorificando a Deus? a minha postura na igreja, está glorificando a Deus? A forma que eu estou interagindo, lá no meu futebol, ou na minha academia, está glorificando a Deus? A forma como eu estou agindo, em relação a visão da minha igreja, em relação ao pessoal da minha célula, está glorificando a Deus? As roupas que eu visto, estão glorificando a Deus? A forma como eu estou investindo, o meu dinheiro, está glorificando a Deus? A forma como eu trato, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, está glorificando a Deus? Hoje, aqui, nessa igreja, se Deus tivesse que dizer, sim ou não, sobre a minha vida, Ele diria, que eu estou acima de 50%, no índice de, compromisso com Ele, fé genuína nele, trabalho para Ele, dedicação para Ele, na minha vida devocional, na minha busca de Bíblia, de oração, para me encher de Deus, que nota você, ganharia hoje, do Espírito Santo? Liberdade a gente tem, e aí eu quero terminar, falando de José do Egito, foi vendido pelos irmãos, lá para o Egito, chegou lá no Egito, tinha tudo para se revoltar com Deus, afinal de contas, era o filhinho do papai, agora está se lascando, pegando no pesado, ralando para caramba, quebrando pedra, capinando terreno, num sol danado, ele está lá, podia se revoltar com Deus, e agora tem que se revoltar, ainda mais com a família dele, que a família dele é da igreja, e aprontou isso com ele, o povo da igreja, fez isso com ele, motivo de sobra, ele tem para não, está nem aí para Deus, e tem mais, não tem ninguém fiscalizando ele, porque ele não tem mais, amigo, família, ninguém perto dele, ele vai crescendo, profissionalmente, e agora, ele está bonitão, diz a Bíblia, que ele é bonitão, e ele está, mais, atraente ainda, porque ele é bem sucedido, e aí, vem uma mulher e fala, quero você, e aí, podia falar, não tem ninguém me olhando, minha família não está aí, Deus me deu as costas, a mulher é bonita, está bem tratada, botou botox, vou dar um cheiro, ele fala para ela, estou fora, teu marido me permitiu tudo, menos você, ela insiste, e a mulher quando insiste, você já sabe, que o jogo está pesado, só que ele está com dificuldade, ele é escravo, ele não pode mudar de emprego, para fugir daquela situação, não tem uma legislação, de assédio moral, e assédio sexual, a favor dele, ele não conhecia livro, do doutor Guilherme Shelby, eu sou escravo, tem que trabalhar aqui, e a minha dona, está fazendo isso comigo, e se eu falar para o marido dela, tua mulher está me dando mole, ela vai, amor de Deus, o que vai acontecer? Que situação, ele foge, até que um dia, ela ama uma marapuca, ele fala uma coisa, muito legal para ela, ele fala para ela, olha só, não se trata nada com você, e nem com teu marido, somente, pecaria eu, contra o meu Deus, pode, ninguém está vendo, pode, minha família não está aqui, eu tenho um princípio, de liberdade, a minha liberdade, para onde tem uma regra de Deus, tudo bem, que ele foi para a cadeia, tudo bem, que ele foi humilhado, mas o final da história, é que aquele jovem, que usou da sua liberdade, de forma inteligente, sábia, e dependente, da palavra de Deus, um dia, se tornou, o vice-faraó, o governador do Egito, o homem mais poderoso, depois do faraó, na verdade, quem mandava, era ele, na nação mais poderosa, do mundo, de então, e com um detalhe, sabe quantos anos, ele tinha? 30 anos, imagina um Trump, com 30 anos, presidente, da nação mais importante, do mundo, com 30 anos, Deus honra, a liberdade sábia, tá? Deus honra, a liberdade, utilizada com sabedoria. a liberdade, 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 a liberdade,